Fala galera, eu sou o Carlos Pino, sou Leonardo Neves, e hoje a gente vai estar trazendo para vocês um tópico que eu acho que a galera fica muito presa quando está no campeonato ou no treino, que a gente vai estar mostrando para vocês como é que a gente faz para sair dessa posição que é a 50. Beleza galera, a 50 é uma posição de muita amarração, então vamos logo para o VIP para vocês aprenderem a sair logo disso. Então beleza galera, a gente já está aqui na 50, a primeira coisa que tem que estar se atentando bastante são as finalizações. Então tenta estar escondendo sempre o seu pé aqui para não tomar a botinha, beleza? Esse pé aqui vai ser um pouquinho mais difícil de sair porque o padrão dele está travado, ele vai precisar rodar para lá, como a gente está virado para cá ele não vai conseguir rodar tão bem. E atento também, o pessoal que gosta de estar fazendo a pegada aqui na gola, é usar no box, beleza? Ele está saindo bastante agora, o pessoal vai te induzindo a deitar, a deitar, a deitar, quando tu vai ver ele já está no box, beleza? Então atenta essas duas coisas primeiro. Então rapaziada, como o Caio falou, você tem que estar atento às finalizações, defendendo o seu pé, defendendo a manga. E agora outra coisa importante que a galera às vezes não aprende ou não sabe usar, é a direção que você aponta os seus joelhos na 50. Cara, eu aprendi isso quando eu era mais novo e é uma coisa que muda tudo. Sempre ganha na 50 quem consegue ficar com o joelho que está preso, apontado para fora da posição. Se eu consigo virar esse meu joelho aqui lá para fora, eu estou muito mais fácil para mim subir e o Caio não consegue subir. Só para lá Caio, tá? O Caio não consegue, olha, como é que ele vai subir com a perna aí travada aqui, beleza? Então a primeira coisa que vocês têm que fazer para subir ou para raspar é conseguir abrir o joelho do cara e fechar o de vocês. É isso aqui, olha, fechar o joelho e começar a subir. Aqui é a primeira coisa, é o primeiro domínio que você faz da thrift, é esse joelho apontado para fora. Sempre vai ganhar essa beiga de quem sobe, quem está com o joelho apontado. Se o joelho do Caio está para lá, o Caio vai subir e eu não consigo, olha, minha perna está aberta. Agora, se eu fecho meu joelho para cá, quem sobe sou eu, beleza, galera? Então, galera, outro ponto importante, além daquele que eu já falou, de quem está com o joelho para fora, tem mais força dentro da thrift, a gente vai estar passando agora, depois que você consegue subir. Seja você querendo ficar com o joelho no chão e o outro pé plantado no chão ou em pézão lá, beleza? Primeira coisa, beleza, pular, ganhar a disputa aqui, subir. Presta atenção no que eu vou fazer agora. Agora, eu vou induzir o quadril dele a sair do chão e vou jogar meu pé para debaixo do quadril dele, está vendo? Olha onde está meu pé. Está vendo? Eu tirei o quadril dele do chão e encaixei meu pé embaixo do quadril dele. Por quê? Se eu fecho meu pé aqui do lado de fora e só subo aqui, o leal tem a força do quadril para tirar meu pé do chão e jogar para fora. E aí quem vai estar na vantagem por cima agora é ele. Então presta bem atenção nisso, vou mostrar mais uma vez. Tirei o quadril do leal do chão, eu só jogo meu corpo para frente aqui e chuto para fora. Olha como é que está. Tenta me bater aí, leal. Olha, ele não tem força, o quadril dele não consegue guiar o chão. Beleza? Quanto mais está dentro você jogar, mais vai incomodar, seja você querendo ficar aqui em cima ou com o joelho no chão. Beleza? Aí galera, só passando aqui para lembrar para vocês que quem quiser ser um apoiador do nosso canal vai estar aqui embaixo a opção do Valeu Demais, beleza? Tudo que, todo esse valor arrecadado que a gente está tendo aí no Valeu Demais, a gente vai usar para ir para o World Pro. Então se você quer ser um apoiador aí que vai estar ajudando a gente a realizar um dos nossos sonhos, só vim aqui embaixo, tá? Doando a pontinha que for possível aí para você, já vai ser de grande agrado. Outra parada que eu estou passando aqui para falar é pedir desculpa para vocês se a gente estiver um pouco desanimado, com uma cara mais um pouco triste no vídeo, porque a gente acabou de sair do treino, a gente está meio cansado, está tentando trazer o melhor tipo de conteúdo para vocês, mesmo assim, porque se a gente não fizesse o vídeo hoje a gente ia estar acabando atrasando o canal. Então, só isso mesmo. Obrigado pela atenção de vocês e tamo junto. Então vamos lá, galera. Começando com os conceitos que a gente já falou, né? Defendi tudo, virei meu joelho, subi, fui lá, tirei o quadril do caio do chão, ó, e joguei meu pé lá embaixo. O que acontece, galera? Quando o cara sente que ele já não vai conseguir me raspar, ele só começa a me segurar. O que o cara costuma estar fazendo aqui? É fechando a 50. E isso é bom para mim quando eu quero passar, porque eu preciso dominar essa perna dele. Por que eu preciso dominar essa perna dele? Se a perna dele está aberta e eu levanto para passar, o cara às vezes consegue fazer aquele gancho lá atrás, ó, e fica muito chato. Ele até consegue tirar as costas de cima do meu pé, né? Eu vou perder aquele detalhezinho do incômodo. Então o que o boy está fazendo? Quando o cara fecha lá, eu abraço e venho aqui, ó, na altura do joelho dele, ó, e faço uma pegada. Eu posso abraçar tanto por baixo das duas, né, e fazer uma pegada, quanto se não estiver dando, você vem só nessa. Mas se você só botar a mão, cara, abre a perna, abre a perna e solta, então é muito importante você sair fazendo a pegada, beleza? O que eu faço agora, galera? Eu começo a levantar, ó, um, eu sempre, sempre, galera, o meu peso, minha cabeça, está apontada para lá. Se eu fico aqui, vejo com o meu pé lá embaixo, ó, o Caio me joga. Então, galera, é como se estivesse passando aquela guarda X, não leve, meu peso está sempre para frente aqui, ó. Consegui abraçar a perna dele, ó, minha mão lá no chão, senti que eu estou com a base boa, bate lá, cara. Ele não está levando, ó, eu vou começar a posturar e eu estou tipo uma barrigada para frente, a perna dele já caiu, nem pensei tirar. Comecei a dar a barrigada para frente, venho no pé dele, ó, e eu só vou afundar e vim para o joelho na barriga, beleza? Aqui eu vou dominar ele. Bastante atenção ali, galera, nessa parada do equilíbrio. Sua cabeça tem que estar para frente. Seu equilíbrio sempre está mais ou menos onde sua cabeça está posicionada, beleza? Rapaziada, essas passagens que a gente está mostrando aqui para vocês são sempre com o foco de ser simples e eficiente. E quando a gente fala de simples e eficiente na FICT, a gente não tem muita fuga a não ser essa de passar a perna por debaixo das nossas pernas e vai ficar em lateral e tirar o joelho na barriga. Então, a gente vai passar outra opção aqui para vocês. Agora, ao invés de eu conseguir ir com o meu joelho embaixo do quadril dele, ou com o meu pé embaixo do quadril dele, eu vou justamente no meu joelho, beleza? Então, quando você for tirar essa posição, cuidado para não machucar o amiguinho, tá? Vai devagar e o peso todo do joelho no chão, tá vendo? Eu não posso deixar meu joelho um pouco levantado aqui, senão o Leo tem força para me empurrar aqui. Então, o joelho todo no chão, o peso todo aqui, todo o meu peso está em cima desse joelho. O que eu vou fazer agora? Eu vou segurar essa perna aqui, que eu vou tentar fechar lá. Bem o que ele consiga fechar, eu vou a mesma da do Leo. Vou esticar meu quadril lá na frente, igual como se eu estivesse em pé. E vou passar o pé dele, ó. Eu não empurro para baixo, senão trapa. Eu vou jogar para frente e para o lado, para vir justamente aqui nessa atentura aqui do joelho. E daqui, eu já venho empurrando. Beleza? Então, galera, como vocês viram, acho que o Caio falou, as posições são simples, né? A gente tem até a intenção de depois voltar nas posições que a gente ensinou de uma forma mais avançada, né? Como se fosse o módulo 2. Mas a Fifty é uma posição difícil de você passar em posições simples, né? E aí vai de sua preferência passar em pé ou de joelho. Eu já gosto mais de passar em pé e o Caio gosta mais de passar ali de joelho, nessa posição. Então, treine elas, bota o vídeo aí 10 vezes se eu preciso, preste atenção nos mínimos detalhes. E espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo por cima do canal. Deixa o like, se inscreve, tudo aí. Sua inscritura é muito importante. Tamo junto. Boa, sim. Boa, sim.